Tem coragem, coração pra resolver Mulher guerreira preparada pra fazer Não desiste de lutar por nossa gente Levantar nossa bandeira, Kelly do Bolinha Tô com você por onde basta, o coração bate forte No peito de quem ama essa nossa gente A embaixadora das carnaibas O povo tá pedindo, ela tá vindo A embaixadora das carnaibas O povo tá pedindo, ela tá vindo Eu tô com ela, o povo quer, o povo aprovou É da terra, é da gente, com Kelly do Bolinha eu vou Ela é amiga, é forte, é competente Tô fechado com ela, é gente da gente Eu tô com ela pro que der e vier Tô fechado com Kelly, é o que o povo quer A embaixadora vem aí O povo quer, o povo aprovou Tá no coração, Pindol Baçu em boas mãos